Agora vai colher essa maior, que é muito espinho, olha, vamos ver, é bem grande. Muito linda. Eleva um barulho, tá pessoal, aqui é bem encostado na rua. Olha aqui mais um botãozinho, que lindo, vou colher mais um aqui, mais um aqui, vamos escolher, aí você, depois você consegue pegar pelo lado de lá ou tem que levar por aqui, você pode escolher. Mais uma. Uma ainda vai ficar. Tá, já tá rachando. Tá começando a rachar, é porque tá bem madura quando tá assim. Ah, tá. Então vamos lá, agora vamos pesar? Acho que eu vou colher o outro também. Vai colher o outro também? Não vai em tamanho. Vai lá que ela rachando. Olha. Ah, esfincou isso aqui. Olha que linda. Isso aqui ó, tudo na beira do ar que fez isso aqui ó. Ela fez na flor? Não, vai roendo isso. Ah, a hora que tá assim, né? Isso. Aí ela morde isso aqui. Rói? Rói tudo. Ah, daí... Por isso que fica feio isso. Fica feio. Mas não prejudica o interior da fruta. A polpa dela, né? Só o aspecto que fica feio. Ah, tá. Então tá. Vamos lá. Olha aqui o resultado da colheita. Olha que linda. Essa aqui é branca, por isso que ela tem essa coloração assim mais clara. E essa aqui elas são da polpa vermelha. E essa também é branca. Essa daí também é branca? Olha. Essa aqui também é polpa vermelha, né? Essa aqui também é vermelha. Agora nós vamos pesar pra ver. Vamos pegar uma branca. Essa aqui, primeira. 285 gramas. Maior. 708 gramas. Que linda, hein? Nossa. E ela é muito bonita, né? A aparência dela é bonita, né? Pink. Vamos ver a pink. 288 gramas. Outra pink. Essa aí também é pink, né? Tá. 277. Olha cada número bonito, hein? 277. Essa aqui é tailandesa. Tailandesa. 111. Bastante número repetido. Essa aí é uma vermelha que eu não sei que variedade que é. Você não sabe. 342 gramas. 342. É. 2, 1, 2, 1. 342 gramas. Olha. É bem bonito também. Isso. Agora você vai cortar alguma? Um. Um. Essas três aqui que você vai vender, né? Um. Essa daqui ele tá. Leva na feira e vende na feira. Olha. Linda. Agora nós vamos cortar essa aqui. Aí vamos ver. Olha que linda. Vermelha. Que vermelha. Essa você não sabe a variedade dela, não? Eu não sei. Olha, mas que coloração, né? Olha. Parece beterraba essa cor. Olha. Meu Deus. Que linda, né? Agora tem que experimentar, né, Mar? Deixa eu tirar uma foto antes de ir. Vamos experimentar essa aqui. Bem bonito, hein? Bem suculenta. Sim. Me fala. Olha. Bem vermelhinha. Vermelhinha, né? Doce. Delícia. É. Mas que gostoso. Nossa. Eu vejo aquelas... Hum. Eu vejo aquelas pitaia no mercado. Tão murchinha. Tão sem vida. A gente olha assim aqui no... Onde tá o... Como que fala isso aqui, hein? Onde cortou ela aqui. Onde tá o... Onde tá o... Onde tá o... Como que fala isso aqui, hein? Onde tá no cratote. É. No gado, né? Tá tão seco já, né? E... Colhido meio verde, né? É. Fica muito tempo na prateleira. E a gente é acostumado a comer essas pitaias assim, colhido. E... E já na hora a gente acaba consumindo. E eu acho que eu não... Nem daria conta de experimentar daquela. Aham. 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 Que docinha. Bem diferente dos outros. Aham. Que delícia. Muito gostosa. É saborosa, né? É. Não é aguada. Não é aquele doce. Aham. Ela é saborosa. Tem um pouquinho de acidez. Bem suculenta. Suculenta. Nossa. E olha os pecos. Que bonito. Olha o suco. A polpa dela. Gente. Olha. Olha. Quem come uma pitaia dessa. Não consegue mais comer outra pitaia. Que elas compraram do supermercado, hein? Olha. Que coisa. Isso é uma pitaia selecionada. Que foi ganhada. E quem viu não sabe que é uma pitaia assim gostosa. Olha. Olha. Mas quem que deu isso aqui? Ali do prédio lá do Pinheiro. Ah. Você ganhou o cardódio. Cardódio. A muda. A muda. Ah. Mas é quem plantava lá. Eu acho que tinha aquilo ali só pela flor. É. Pra plantar um pé de copilho. Não tem ideia da fruta que ela dava, né? Então. Mas olha. Eu já ouvi tantas pessoas falarem assim. Ah. É porque eu não gosto de pitaia. É porque pitaia não tem gosto. Mas porque nunca provou uma pitaia assim. Madura. Fresquinha e madura, né? Olha. Ela está com 42 dias da polinização. 42 dias, né? E a pitaia, ela é uma fruta assim que ela... Ela tem que madurar no pé, né? Senão ela não madura mais, né? Depois de colhida ela não madura. A casca amadurece, mas por dentro ela não amadurece. Não chega, né? Por isso que ela fica aguada, fica sem sabor. Mas assim é uma delícia. Vale a pena plantar no vaso, né? Claro. Que delícia. Fala o valor nutricional que tem. Né? Pra saúde da gente. Sem contar isso. Não tem nem... É um valor assim que não tem cálculo. Mas então era isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.